Fala galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Storm Card Games e se liga que o calendário da Storm está passando aqui e no mês de setembro tem muita coisa legal acontecendo tem muitos torneios, tem etapa do circuito Liga Magic tem Commander, tem Pauper, tem muita coisa legal pra vocês conferirem e aproveite, use nosso cupom na Storm Card Games e ainda ganhe desconto nas suas compras você encontra o link da Storm aqui na descrição do vídeo e é claro, aproveita pra seguir eles também no Instagram e não perder nenhuma postagem e nenhuma novidade que tem na Storm E vamos pra nossa finaleira temos aqui David Brito e o Pelado pra não falar que é o David Brito Pelado vamos ver do que eles estão jogando na nossa final de hoje final 199 e inclusive já quero deixar aqui aquele recado semana que vem, no próximo sábado, dia 14 é o Tropical Pauper de número 200 200 então nós vamos fazer uma comemoração eu vou colocar aí uma pool de tics sei lá, uns 50 tics já vamos iniciar com 50 e o Tropical Pauper vai ter o custo de 1 tics então semana que vem, dia 14, o Tropical Pauper vai custar 1 tics, galera e aí tipo assim, se a gente tiver lá 50 inscritos a gente tem uma premiação de 50 tics dos inscritos mais uma pool de tics ali que eu vou colocar de premiação de presente pra vocês temos aqui David Brito de monohead e o Pelado está de BW vamos descobrir certinho do que ele está jogando aqui o Dota está zicado por enquanto é, não precisar do anel é algo muito importante no Modern pra montar decks, né, Valdo? temos um BW mesmo? é, David Brito, veio rápido, né? tipo, em dois turnos tem quatro criaturas uma Blade meio cansada para Goblin, achou a mana? não achou a mana bateu três e passou essa Blade é afiada é, essa Blade aí, né tipo, contra Monohead ela não é uma carta muito interessante Clint Hawk, ok faz um bloquezinho mata um bicho é o famoso é o que está tendo, né? vai tirar da frente pra bater ok, o Glint ele já economizou o três de vida vamos dizer assim um Bojuca um Bojuca continua sem a mana porém, o David tem cinco na mão e... esse bicho é muito legal fiquei feliz em ver ele, hein cara, é um 2x2 Flash quando ele entra você ganha dois de vida e dá Scry 1, pô fortíssimo aqui olha lá, ó evitou três de dano vai ganhar dois e vai olhar a próxima carta muito forte esse bicho, cara muito forte ele tem uma diferença, né? ali entre aquele 1 Oversea que... que entra e compra uma e ganha um esse entra com Flash ele não compra essa carta essa é uma diferença grande mas ele ganha um a mais de vida e ele é 2x2 interessante isso o Vini aparece ó, Daniel o Tivini tá bem sumido, amigo faz tempo que eu não vejo ele, cara faz tempo que eu não vejo ele Granada Goblin essa é a Braba duas manas comprou uma carta bateu 1 flipou uma Blade é, o David Brito tá no turno 7 vamos ver achou a mana no turno 7 achou a mana no turno 7 implemento deu todo o tempo possível pro BW, né? nesse jogo, cara agora vai ganhar um todo o turno possivelmente dois ali se ele quiser não 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 perdeu dois todo o turno inicialmente parece pouco né? mas pensa que daqui eita inicialmente parece bem pouco Galvanic 1 de vida e o implemento acabou é não deu tempo parecia pouco e foi pouco o Red Zicadaço Zicadaço 1 a 0 imagina esse Red comprando na Cur fortíssimo Mono Head Alô Wizard olha esse Mono Head aqui e sem contar né, amigos que é o David Brito né? É Vinícius Santos 20 de vida é pouca vida e vamos vamos pro G2 vamos pro G2 ver se teremos Mulligan é o Pelado já equipou o 7 o David Brito tá pensando ali e aí David Brito vai equipar 7 ou não Manaduris eita preula o que tem aí? Manas Granada Bolt Goblin tem tudo essa mão tirou a Granada Goblin Mano Granada Goblin é uma carta muito incrível eu mesmo porque é uma carta 5 de dano e o Mol deu uma travadinha aqui mas voltou Manan Forna Raider Planícia essa planícia é bem bonita né? essa edição planícia bem da hora gostei bastante depois pro fundo Draud Lembas 3 2 fez um Goblin e fez um Kudota é isso 3 na mão 3 e falou vai lá cap mano 1 rato para o amigo descartar uma carta cartou uma Galvanic Clint Clint voltou voltou o Lembas e possivelmente deu aquela congestionada ali na board talvez raio raio bom agora agora não sabemos mais nada a não ser que ele bateu com tudo 1 1 1 na mão do Monohead 4 na mão do BW bloc vai tomar 4 vai a 12 volto 3 manas nem fez no Flash quis fazer de surpresa fez o Spry ali foi pro fundo Bals ah porque ele queria fazer a Bals ok ju passou punch walker do topo meus amigos e aí bloca aí blocando vai tomar 8 Crark Crark sempre faz falta nesses jogos é 6 de vida e sobrou 4 bichos na board é isso o Monohead tem 0 na mão tá tá fácil tá fácil pro BW aqui não viu lembras ganhando quase um turno extra né mas eu vou te falar uma coisa conhecendo o David Brito e os seus draws eles se zeram na mão vai virar um Bushwalker ou um Synthesize pra Bushwalker é esse David Brito compra muito amigos compra muito com o Raio já dói é ele ganha 3 né com o Lembas fez a planície a Trabem ajuda no bloco que importante e o passo toma na mão do Brito bateu com tudo vai ganhar a vida primeiro vai a 9 deu um bloco vai voltar ao seu 6 vou dar hein foi a 5 mais um bicho Ford e aí bate fez o bichinho no flash policial ganha 2 descartou uma montanha PW tá entrando na brincadeira hein 1 1 2 1 2 1 2 7 8 8 9 9 Clono emissionário. 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 Que é azeda pro Monohead. É nesse time. Onde o cara pensa. Bom, agora eu posso bater dois. Eu tenho uns bichos pra bloc. Aí depois eu posso bater quatro. Comprar mais uma carta. E o Monohead de repente. Começa com um momento. Começa muito bom. Aí começa a comprar umas manas seguidas. Não gera um valorzinho ali de um draw. É nesse time. Só que pra você ver. Isso é turno oito. O cara tá batendo dois pela primeira vez. E achando que tá bom. Com a Monohead duas na mão. Com a Monohead duas na mão. É porque assim ó. Duas na mão. Uma Granada e uma Fire Blast acaba. Parece pouca coisa. Mas é muito. Na teoria com esse clock são sete turnos pra ganhar. Sabe? Lembra? Aí já vai mudando os esquemas. Ravel. Ravel. Sim. Tô gostando bastante de ver essa cartinha aqui. Eu achei ela uma carta bem boa. Se ela comprasse uma... Nossa. Máquina de... Mas é como ela dá Scry. É Scry, né? É Scry, né? É Scry. É Scry. Eu vou tomar. Normal. A não ser que ela fosse um três. Será que a gente ia querer um bichinho um três por três manas que faz isso? Aí ela seria um Downbringer... Quase um Downbringer melhorado? Não, né? Essa é a final. Sim. Tá 1x0 Monohead, inclusive. Mais uma Crabem. Encaminhando aqui, talvez, pro 1x1, né? 10x0 Monohead. 10x0 Monohead. 10x0 Monohead. Endoidou? Bateu tudo. Ou quase tudo. Bateu 5x0 Monohead. 5x1. Boa Skyfisher. Matar ali, né? Foguete. Quase apanhei na lojinha. Dei dois DGlamour nos dois Terrenos de Artefatos do cara jogando de Jundigree no meu turno 2. Devia ter apanhado. Nossa, mas é maldade demais. Minha primeira vez jogando torneios Que rolar prêmio, como funciona? Se você ganhar os tiques de crédito É automático, né? Sabe quando você compra carta em algum bot E você sobra um troco? Aquilo é um crédito Então caso você ganhe tiques de crédito Vai entrar automático na sua conta no bot Esse tiques de crédito Ele não expira, então vai ficar lá pra sempre E lá pra segunda ou terça-feira Vai cair na sua conta Caso você ganhe cartas Você manda uma trade pra mim Eu abro uma pasta aqui com você E você escolhe as cartinhas 1x0, 1x1 Vamos pro G3 Ah, chegamos na finaleira Agora vai Pelado, estamos ligando pra 6 O David já equipou 7 Quem será o nosso campeão de hoje? Mana, vou dar, hein? Eu tô rindo aqui porque o Mota fez Delver na 1 O turno 4 não tá flipado Mas você ainda tem que conversar Com esse Delver, né, amigo? O Delver tá cansado Acordou cedo, né, cara? Tem que trocar uma ideia com esse Delver aí Duas Manas... Cash Duas Manas Cash No Land Artefato É, duas Manas Cash Tem dois Delver na mesa e eles não flipam? Tem um Brainstorm nesse deck aí, não? Então é cinco turnos comprando Ilha e Terror, o que é mais que o Delver não tá flipando aí? Outro Delver. Ai ai. Quinta Size para a montanha Tirou ali a Trabem da frente pra poder bater e bateu um, tá? Eu acho estranho no BW que o deck roda 20 Lens, mais ou menos, grande parte joga o Zika. Outra Trabem, exilar o terreno ali foi importante, mas assim, ele tinha as outras manas, né? Vai não tá adiantando muito. Três manas estourou o implemento. Para um Bushwalker, hum... Mana Bushwalker. Normalzão. Pô, estourar o implemento ou fazer o Synthesize pra Bushwalker sem pagar duas dá uma tristeza, né? Tem que fazer tipo mana Bushwalker, é uma criatura muito ruim. Fora Skyfi. Voltou uma Clu e fez uma balsa. Se as manas estão em dia, né? A board travada, 18 de vida, isso aqui tá um início de jogo meio chato pro Red, hein? Apesar que o Red tem quatro na mão, né? Tirou o Cor. Uma Relíquia? Ok. Duas manas draw. Relíquia. Duas na mão do Red. 3-0. Boa. Croste. Boa. 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 Melhor coisa, né? Ele não se vive só de Magic. É isso aí, mano. Sabadou hoje, né? Sabadou. Ó, ó o sabadou, ó. Ó. Quarta-feira, dia 4. Tem coisas pra fazer. Quinta, sexta e domingo. Ó o meu sabadou, ó. Um serviço atrasado. Aí, ó, este é o sabadou. Aí tem o papel com rios que eu preciso editar. E tem mais uma folha aqui, ó. Coisas pra fazer. É, amigo. Tá fácil, não. Muitas edições. Muitas coisas pra arrumar aqui e ali. Sempre tem detalhezinhos pra ser feitos na live. Configurações e tudo. Reunião. Um Fumis. Hum, esse Fumis doeu, hein? Que bela carta encaixada ali, mano. Jogo, Crost. Essa semana eu joguei uma liga. Aí eu joguei o challenge ontem. Jogaria o challenge de amanhã. Mas sim, jogo as ligas sim. Eu joguei uma liga e fiz 4x1. Tá bom, né? Não deu tempo, mano. E o pelado ainda tem 15 de vida. Descartou aquela montanha. Vai bater 3, vai a 12. Vai tomar um cash down, vai ficar nos 15. Comprou mais um, comprou mais um, comprou uma carta. É 14. Cada um tem duas na mão. Comprou mais uma pergunta. Comprou mais uma. Planes. Traben. E vai Quanto mais o jogo Fica longo Mais o BW Acha jogo, hein Sintessize para Sintessize É muito bom Sintessize para Montanha Três manas Colocar um bichinho na board Achou um Bolt Você vê, né Ele tinha duas na mão no início do turno Ele fez Bolt Fez uma criatura Tem um Sintessize na board Ele continua com as duas na mão O Monohead não gasta recurso, né Quando a play do Monohead Vem assim, não gasta recurso Mas O bichinho do Flash chegou Bloqueou Ganhou dois de vida Foi forte Foi forte esse bicho Outro Lempas Deixou no topo Rato A descarta Uma Uma grande fornalha E bateu dois Olha lá Turno oito De novo O BW começou a Pensar em ganhar o jogo Agora que eu reparei Eu não mudei aqui, né O nome da galera da final Final, pô Ok, vi Verso Pelado Quem é mudado? Opa Pelado Quem é mudado aqui? Levou o rato Bateu dois Ganhou três de vida Dezessete Duas na mão do Brito São Era, né Uma grande Granade E uma grande fornalha Passou um zero Na mão do BW Bateu com os dois Samurai Ofereceu a troca Vai lá Glint Hawk Glint Hawk Pra lembras Ou seja Três manas Um bicho E um draw É, o BW Precisa achar o jogo Ai, é tipo assim, ó Dezenove de vida Tipo assim Tá no zero a zero, né O jogo começou agora Então ai o BW Foi muito bem Full Dota Full Dota e vai Full Dota e vai Esmana E o jogo Ficou travado, né Como assim Travado Vai pra race? De nove a dezoito O Samurai Bateu dois Faço Três na mão do Red Sendo uma Aí o BW Comprou mais um draw Três manas Bichinho E draw Filho um rato Só uma montanha Passou Jogo travado Mas ninguém Eles estão pensando aqui Em se defender, né Ninguém pensa em ganhar Gorilla Chamamos Ok Legal Pega um terreninho E vai Tá um a um Esse jogo Nossa Deu até um sono Aqui Esse jogo Bateu dois Ok Bateu dois Dá o Bringer Aí o BW Voltou pro jogo, né Tá tranquilo Eu acho Nesse momento Tem 21 de vida Três bichos na board Pra dar block Tem o Lembas Ali ainda Voltarem O Monohead Aqui tinha que achar Sei lá Umas duas Granadas Pra dar um jogo Sabe Outro Goblin Aço Seis bichos pro Monohead Quatro criaturas Dali pro W E o Ratão Bateu dois Seis mana Quatro semanas Ah, vai levar Ah, vai obrigar ele A usar, né Obrigou ele a usar Pé 23 Nada acontece Goblin Agora zerou a mão E é isso É a vez Do VW Os dois tem zero Na mão E aí Os dois decks Com zero na mão A 100 por hora Quem chega primeiro No No Aí Aí fez, ó Está lá Aqui acabou, né 2, 4, 5, 6 Ah, não Aqui acabou 23 de vida Zero na mão Aqui tem que ser Sintesize Pra implemento Pra causar um Comprando Kudota Já é Por mais que Atrase ali Os danos, né Dano raio Comprou Que sabe, né Vinícius Exato Bateu mais Quase O próximo turno Já era Teria que comprar Tipo um raio Pra tirar mais um Bicho E aí Seria mais Um turno Um goblin 2, 2 Vixi, né Fez mais um bicho Voador E o pelado Vence a meta Um說 E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti